E agora, minha gente, mais uma edição do nosso Tudo Vira História. Como eu sempre tenho dito, a história de cada uma das pessoas que vivem na cidade somadas fazem a história de todos nós. E se você tem uma história para contar, vem conversar conosco, vem atrazer um pouco, contribuir um pouco com a sua história, na história de nossa cidade, de nossa região. Hoje, quem está conversando conosco é o Jorge Pereira Malagres, que todo mundo conhece como Jorge Malagres apenas. Jorge é um israelense, hoje um jovem de 56 anos. 64. 64. 64. 64. 64. Você está brincando, irmão? 64. Para mim é 56. 64. 64. E agora é 67. 64. Nossa! Não parece. Parabéns! Obrigado! O Jorge todo mundo conhece. O Jorge, ele consegue, o Jorge ali, um ador de festas negritas e negritas, um cidadão popular e dedicado a resolver o problema das comunidades, para quais ele atua e ele atua praticamente na cidade inteira Jorge a palavra é sua primeiro eu quero agradecer aqui o Jornal Ouvidor pelo qual me dá essa oportunidade ele está falando de Jorge Balartes, nascido em Santa Isabel e tem um carinho muito grande pelo Jornal Ouvidor não está na frente do Roberto não eu venho sempre acompanhando o Ouvidor e o Jornal é um dos primeiros de Santa Isabel está até hoje e eu até ele brincou comigo dia 6 de setembro eu fiz 64 anos qual que é o segredo da juventude eu falo minha esposa em casa porque se deram um garoto de 18 anos a música, a música é cultura a partir do momento que você se envolve com a música e você fica jovem igual eu então eu recomendo você, você vem para a cultura comigo também, você vai ser uma pessoa alegre igual eu, não é Roberto? Jorge, você é uma pessoa que se dedica muito a cultura, mas principalmente as comunidades você já foi candidato a vice-prefeito você já foi candidato a vereador quatro vezes e nunca abandonou que você tem muita garra isso não te desanimou você apesar de não ter sido eleito não ter tido esse reconhecimento popular você continua trabalhando em prol das comunidades você principalmente atua nas festas você montou vários grupos de músicos e músicas quantos talentos você revelou aqui na nossa cidade para música? Roberto, vou falar um pouquinho de você político já que você me deu essa deixa lembrando eu fui candidato a vice-prefeito com o Edma por que eu fui candidato a vice-prefeito com o Edma? na época o Edma era vereador o Edma me colocou à disposição ficou quatro anos me ajudando na comunidade para o som me pediu para ser que eu fosse vice dele aí um compromisso com o Edma eu naquela época eu aceitei ser vice do Edma naquela época foi feito dois vereadores na época foi João de Deus e maldíssima coisa assim então o que acontece? e eu nunca deixei eu fui candidato a vereador várias vezes eu sempre perdi as eleições mas hoje eu sempre dando para a comunidade e falando em artista para você ter um exemplo o Léo e Júnior o Léo e Júnior fez uns quatro shows na praça também a menina lavadeirante a Maurita Ivarilson também a Daiane Tatiane você fala com o nosso espectador ali e também a Daiane Tatiane a Vanessa Martins o primeiro copo a sub-stabil foi do meu eu tinha 16 anos então eu tenho uma liderança grande o Jorge Luiz que esteve junto comigo o Vaquinho Lins também né então são pessoas que marcaram Rosane de Lima então eu sempre fiquei na porta da cultura você falando aí de cultura de show você deve recordar que na época na época do Soélio eu fui voluntário dois anos eu fiz a nossa praça é show com o Soélio até eu trouxe aqui eu fiz aqui na praça isso aqui ele foi em 2007 segundo segundo show nossa praça show esse foi o segundo teve o primeiro a praça lotava então ali estava na fé daquele tempo os rebeldes tinha dois grupos rebeldes campeão da vida do Brasil rebeldes todo é hoje eles estão todos casados tem netos então ficou a história esse Isabel e eu agradeço a Deus por ter dado a oportunidade e até hoje eu estou na luta e falando em Consegue quem afundou o Conselho Isabel foi o saudoso Zé Milton até eu trouxe uma matériazinha aqui do Consegue só que ele foi em 95 o Consegue ele fazia reuniões nas câmaras na câmara de São Isabel e do Lais depois de lá foi para os bairros aí depois Zé Milton veio no Consegue o senhor Oswaldo Martini veio o senhor Araquei aí depois veio o chileno aí depois veio o Chiquinho aí depois veio mandar tampão o Joaquinzinho e hoje eu fui convidado aí eu fui convidado para ser o presidente do Consegue então dia 22 de maio foi a minha primeira reunião a minha posse e o Consegue hoje ele ganhou outra visão o Consegue o Roberto vou passar para o pessoal que está me ouvindo aí qual que é o objetivo do Consegue o Consegue o presidente do Consegue eu sou imparcial eu chego lá eu provoco a comunidade mando os convites a reunião do Consegue hoje na minha posse teve 66 pessoas fizemos a última gola a minha posse foi lá na Dourada teve 66 pessoas a última reunião foi agora no Montenegro Capias do Benedito teve 45 pessoas o que que eu faço na abertura do Consegue eu faço assim vai a delegada vai o tenente e membro executivo e na abertura eu deixo bem claro delegada tenente são todas pessoas como nós a única diferença que eles têm são mais responsabilidade que a gente provoca a comunidade vê a necessidade de segurança e ali é blocado na mesa porque depende do delegado depende do tenente e do executivo e eu tenho uma liderança muito grande na cidade Roberto que eu entre em qualquer lugar sem entrar e sem sair e ter amizade com todo mundo e por incrível que pareça nas reuniões do Consegue nós temos atendido 90% dos anseios da comunidade isso aqui não é mérito meu é a comunidade eu tenho 30 anos de comunidade eu antes eu não dava ninguém a minha madrinha foi eu a comunidade lá do do é Vila Guilherme Bom Jesus eu aprendi lá cantando bingo fazendo show ser animador por isso que você estranhou eu sou que eu tinha 56 anos eu tenho 64 e agora Roberto é já que você falou no mundo artístico eu fui convidado eu trabalhei em rádio mais de 20 anos fiquei afastado da rádio bastante tempo eu fui convidado pelo diretor da rádio Brisa Leone para que fizesse um programa na rádio eu estou lá na rádio Sucesso 87.5 FM todo sábado das 8 às 10 da manhã e o importante eu faço questão de carregar a rádio com o coração e no peito né ele tem que ser assim compromissado falar em compromissado Roberto teve agora aqui o viramento da bandeira eu vim recebi um convite meu amigo Roberto para representar o Conceg me apresentei para o prefeito prefeito a instituição do ato de cidadania fui lá para a mesa com eles aí eu comecei com a autoridade e a ordem de advogado doutor 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 Barmenelouco me presenteou com um broche do Conceg da OB estou usando até hoje o brochinho então para mim é uma honra em assim uma pessoa como o doutor Barmenelouco presidente da OB ele ver os trabalhos que estou fazendo com a comunidade e reconhecendo o Jorge você quer nos vamos com as pessoas que realmente aproveitem com a comunidade e tem um brochinho também que carrega no peito também no coração que é o que se diz que é o sindicato metalúrgico eu ganhei um brochinho até hoje do Conceg foi só 12 anos que me deu então ele está aí agora você falou eu sou o senhor Isabel estou aí para ajudar se eu não puder ajudar para parar eu não vou também você conhece a minha história não é Roberto? Pois é isso aí tem uma passagem na sua vida que é muito intrigante durante muitos anos você usava calça preta e camisa vermelha o que que era isso aí? qual que era o significado dessa sua indumentária tão atípica e de repente sumiu o que aconteceu? Roberto eu vou dizer para você eu usei vermelho e preto durante 30 anos eu achava que você era flamenguista agora o Flamengo não está sendo bom então falando em reino e público aqui no jornal você vai ser o primeiro já não era segredo mais você me procurou uma vez eu não contei falei que era segredo isso aí já faz 30 anos que eu estava usando isso aí foi uma coisa que você viu no passado eu coloquei aquilo como um muleto e quando foi agora para o incrível que pareça eu conversei com os par da cidade que é o par de Jaime o par do Ale e contava o segredo o senhor Jair deixa quieto você sabe tudo tem aula certa quando chegou em dezembro eu tive praticamente um teripaque que o par do Alteir mandei chamar os padres eu achei que eu ia morrer mandei chamar a minha secretária que é a Maria Fátima para contar o meu segredo a maioria do fato que eu tenho um carinho doendo por ela e contei para ela e para os padres eu contei para minha esposa aí no Brasil também assim comigo né aí eu comecei que eu ia morrer não falava coisa com coisa fiquei esmaiado eu voltei vai vendo quando foi em dezembro eu fiquei até a jareza sem fazer nada fiquei parado aí o padre do Jaime foi encargo não, eu estou para a comunidade não, eu vou ter a comunidade agora com as coisas em dobro então para me revelar o que aconteceu é uma história muito longa então eu só vou deixar bem claro porque era um segredo meu acabou não tem um segredo mais né então esse segredo para ter certeza ele me salvou eu tinha vários amigos morreram foram embora aí eu fiquei por aqui então eu tinha aqui como um muleto então você tem o seguinte você nunca deve contar o segredo mas não é segredo mais você já sabe porque se você contar o segredo deixa de ser segredo então deixando o segredo deixa o pessoal lá ficar é o meu amigo mas o Paulo já sabe você sabe também e agora Roberto outra vida para mim tapar na caminhada na porta do mercado porque você vai malar foi só eu mesmo porque foi trouxe um prezentinho para você e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E deu certo. Então, não é que criei, para igualar, porque não também deu certo. Muito bom. Malagris, uma outra questão que é importante. Na sua história, eu conheço você, o Jornal tem 33 anos. Eu acho que eu conheço você desde o terceiro tempo. Você foi partícipe do Conselho da Saúde e até hoje você é um membro presente do Conselho de Saúde. Já representou o município em Brasília, na reunião nacional dos Conselhos de Saúde. E você continua até hoje. Na sua história, você conseguiu conquistar um centro de saúde, lá para a Rua da Torre, onde você mora. Como é que foi essa história? Você falando em saúde, eu fiz parte do Conselho de Saúde por vários mandatos. Tinha eu, meu parceiro, a gente era do Conselho de Saúde. E na época, eu lembro, para poder implantar um curso de saúde no bairro, teria que ser para a sociedade ambiental. Veio uma administração do Governo Federal com a associação que tinha que implantar esse PSF. E na época, a pessoa utilizando o medical. Quando você implantava um médico PSF, era PSF antes, né? Estratégia de Saúde da Família. Quando você implantava, o Governo Federal mandava incentivo, Roberto. Mandava 100 mil reais para você implantar o PSF nos bairros. Aí o que acontece? Associação de Bairro que administrava, tinha um convênio com a Prefeitura. E lá no nosso convênio, tinha uma cláusula assim, eu peguei muito na cláusula. Prefeitura, não tem vínculo, empregatismo, funcionário, marcará com todas as cargas, eu mandava. O que acontece? Eu cuidei da associação, por quê? Eu tenho muita amizade. Eu tinha o contador ordinário do lado que me ajudava. Eu tinha a assessoria jurídica que me ajudava. Então era bem acompanhado. O que aconteceu? Com o rolado do tempo, o Governo Federal entendeu que a Associação Amigos de Bairro não pode administrar saúde e não está no estatuto dela. O que aconteceu? Tirou da associação, agora é uma ONG que administra, e ficou aí o BO com a associação. Eu tenho dólar os presidentes. Toda associação foi penalizada. Todas. Todas foram penalizadas. A única dessas cinco associações que foi aprovada as contas, eu fiquei lá até 2009, 2005, foi aprovada as minhas contas. A Vila Nova saiu com o Diário Oficial, nos três Jornal da Cidade, inclusive no seu Jornal Ovidor saiu também. Por quê? Porque a gente cuidou. Não que os presidentes pegou o dinheiro. Os presidentes não cuidaram, deixaram, deixaram o dinheiro estará. O Onde responde até hoje. Eu fui depois da Polícia Federal, ou na Guaristão da Fábia, eu fui lá o delegado e fui prosseguir. Pô, você tem toda a documentação aqui. Então, por quê? Quando você recebe uma verba pública que não é sua, você tem que cuidar mais do que como fosse a sua. E quando foi implantar o PSF em Vila Nova, o Nenê Simão era prefeito, doutor Paulo César, o secretário da Saúde. Aí eu fiz uma reunião no meu bairro, Roberto, lá tinha morrido cinco crianças e sem-nascido. Falei para ele, doutor Paulo César, como estou aqui no Conselho de Saúde, lá comporam o posto de saúde. Foram ver o bairro, onde tinha o local para fazer? Fizeram na Torre. Lá na Torre, quando plantou o PSF, era um dos melhores. Nunca teve um problema lá com funcionário, assim, com funcionário e prefeitura. Porque eu fazia o papel de presidente e tinha uma assessoria me ajudando. E até hoje o posto de saúde está lá. E agora, como é que você vê a sua vida agora em 2024 em diante? O que é que você está desejando, aspirando, construir para o seu futuro? Então, Roberto, para a gente fazer alguma coisa, eu hoje estou aposentado há dez anos, né? Por isso porque você teve uma vida sindical. Eu deixei lá atrás e não respondia. Eu vou responder outra pergunta. Olha essa sua. Eu estivei em Brasília uma vez, representando a Saúde, a Cristina Isabel, lá em Brasília. Eu fui lá pela Secretaria de Saúde e eu mais humildo, conselheiro. E depois eu fui em Brasília mais duas vezes, representando os metalúrgicos, porque eu fazia parte do sindicato da Força Sindical de Barulhos. E lá eu fiz vários cursos, vários treinamentos, por isso que eu sou assim hoje, né? Então, está aí a dar a resposta. E hoje, o que é que eu penso para mim? Então, eu estou aposentado, tenho a minha chacrinha, poderia estar sossegado lá. Eu com meus 64 anos, Roberto, eu sei que eu não vou ser eterno aqui. Eu tenho que deixar meu legado aqui. Eu tenho que fazer alguma coisa e ajudar a população. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui hoje na entrevista. Por que eu estou aqui? O jornal ouvidor me convidou. Eu me convidava. Estou na rádio. A rádio me convidou. Estou no conselho. Me convidou. Agora existe uma comunidade querendo me ajudar. No começo que eu vim para cá com você, para o jornal ouvidor, o Miro, ele foi vereador. Foi vereador. Você me deu uma carteirinha do ouvidor, como apresentante. E duas carteirinhas foram paradas lá na Assembleia, de Cidadania em São Paulo. No final, eu consegui me tocou em Jatabel. Me apresentei para o jornal, fui recebido. Então, eu para mim, Roberto, a pessoa que vai estar me ouvindo aí. Para mim, é um prazer muito grande ter como meu amigo jornal ouvidor. Você é um dos primeiros que veio. Olha, muitos vieram e foram embora. E você está aqui até hoje, Jatabel. Se tiver mentindo, me corrija. Vêm várias empresas, jornalistas, jornal, foram embora. E você está aqui até hoje, carregando a população e dando aí para a população a informação. Muito obrigado. Palavras que nós tivemos ao fim dos nossos amigos. Muito obrigado pela sua participação. E a quebra de suas emoções pedidas. Por favor. Primeiro eu quero, primeiramente, agradecer a Deus. A Deus por me dar força, que sem Deus eu não sou nada. E também agradecer o Padre Eduardo, o Padre Jaime, o Padre Benício e o Padre Zé Roberto, que são meus dirigentes espirituais. E, de coração mesmo, agradeço a quem está me ouvindo aí. E o Roberto, ouvidor, por me dar essa oportunidade. Também eu deixo aqui também, finalmente, o meu diretor da rádio, que é o Pris Leone, pelo qual me deu a oportunidade por estar lá mostrando o meu trabalho todo sábado na Rádio Sucesso, das 8h da manhã às 10h da manhã, Sabadão Sertaneiro. E muito obrigado, Roberto. E muito obrigado, pessoal aí que está aí me ouvindo, essa mensagem. Obrigado a todos vocês. Bom, final de dia, final de noite, final de manhã, para você. E, como sempre, continuem conosco. Porque a tua história, a minha história, a história de todos nós, vale a pena ser contada. Tchau.